O Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um registro público eletrônico nacional que integra as informações ambientais dos imóveis rurais, compondo uma importante base de dados espaciais para a construção de políticas públicas no Brasil. Os produtores rurais fizeram a sua parte na etapa de inscrição no CAR. Foram mais de 6 milhões de imóveis rurais cadastrados no SICAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Agora, cada unidade federativa fará a análise dos cadastros. Mas imaginem o tamanho do desafio. Em alguns estados, seriam necessárias décadas para que todos os cadastros fossem analisados. Pensando nisso, o Serviço Florestal Brasileiro desenvolveu um sistema de análise dinamizada do CAR. Utilizando mapeamentos temáticos como referência, o sistema analisa automaticamente informações espaciais de um CAR. Após a análise, o produtor rural receberá uma mensagem na central do proprietário-possuidor. Lá, é possível verificar o resultado da análise e tomar decisões a partir dela. Concordando com a análise, o cadastro é retificado na mesma hora. Caso não concorde, poderá prestar esclarecimentos e terá análise detalhada do cadastro pela equipe técnica. Com isso, espera-se economizar tempo e recursos na análise e retificação dos cadastros e permitir que os produtores rurais acessem o Programa de Regularização Ambiental e as cotas de reserva ambiental. Então, se você é produtor rural, fique atento. Acesse a central do proprietário-possuidor para acompanhar a condição do seu cadastro. Acesse a central do proprietário-possuidor para acompanhar a condição do seu cadastro.